Diz-meia da Sik, está à vontade de uma taia. E tu vais ser apanhado. Os Vingadores querem que tu juntes a eles. Juntas-te a nós também. O poder da aranha. Ele o lança à sua taia. Uns zangam-se. Outros voam. Há os que lutam e os que resistem. Defender a causa. Dominar os céus. Vencer o mal. Ajudar os fracos e oprimidos. São heróis. São aventurais. Há mais alguma surpresa que eu devo saber? Uau! Nas manhãs de fim de semana da Sik, os heróis têm o nome. Aventura.